Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos ver a música pra tocar no manto do Trazendo a Arca Música em Dó Maior, bem tranquila de tocar e vamos pra introdução Primeira parte, Fá, Sol e Ré Maior Primeira parte da introdução, tá? Então, ó, Fá, Sol e Ré Maior Como que é tocado essa parte aqui, ó? Tá? Então, ó, você vai tirar a quinta, tá? Do acorde aqui, ó E aí você vai sorpejar, ó Viu o dedo de leado, ó? Aí faz a mesma coisa no Sol Cai no Ré Maior aqui Beleza? Segunda parte da introdução vai ser Ré menor Mi menor Lá menor Aqui a gente vai fazer assim, ó Tá? Então, ó, Ré menor aqui Mi menor aqui Cai no Lá menor Ok? E a terceira parte da introdução vão ser os acordes De Fá Sol Lá menor Sol com Si Dó E depois vai fazer aqui Dó com Mi E Fá Beleza? Como que é tocado? A mesma ideia do Ré menor e do Mi menor, ó Tá? Então, ó, no Fá No Sol No Lá menor Sol com Si Cai no Dó Faz um Dó com Mi aqui E o Fá Pra finalizar, tá? Então, vou tocar a primeira parte Vai ficar aqui, ó Segunda parte Terceira parte Beleza? É isso aqui É isso aqui A introdução Feita a introdução A gente já entra cantando Pra tocar no manto Vai ser Fá Pra tocar Sol No manto Lá menor Então Pra tocar No manto Ok? Lá menor Lá Orla Sol com Si Do manto Dó Beleza? Vamos fazer de novo, ó Pra é Fá Tocar é Sol No manto É Lá menor Repete Lá menor Lá menor Na orla Sol com Si Do manto Dó Vai pro Ré menor Tem Que estar Tá? Podia ter pegado o Ré menor aqui, né? Tem Que estar Lá Lá menor Prostrado Fá Mi menor Pra tocar Ré menor No manto De novo Pra Fá, né? Tocar Sol No manto Lá menor Lá menor Na orla Só com o Si Do manto E Dó Ré menor Ré menor Tem que quebrantar-se Pra tocar No manto No manto No manto Na orla No manto Tem que quebrantar-se Pra tocar No manto Beleza Beleza? Pega bem essa parte Que ela vai repetir bastante, tá? E agora a gente vai agora pra outra parte A outra parte aqui é um Lá menor, né? Só quem crer Tá? Então Lá menor Mi menor Fá Sol E Lá menor Então Só quem crer E tem coragem De estender a mão Beleza? Lá menor de novo Só quem vê Mi menor Além Fá Do que Enxerga Sol A multidão Lá menor Aí vem um Ré menor agora O que se quebranta E se lança Até o chão Mi menor Vem um Fá Recebe a cura E agora Mi com quarta e Mi E a virtude De Jesus Ok? Então ficou aqui, ó Só quem crer E tem coragem De estender A mão Só quem vê Além Do que Enxerga A multidão O que se quebranta E se lança Pelo chão Recebe A cura E a virtude De Jesus Aí volta, né? A tocar Beleza? Repetiu, tá? Essa parte Do pra tocar No manto Você vai cantar De novo Pra tocar No manto Depois Essa parte Que a gente acabou De pegar, né? Só quem Fazer a parte Do pra tocar No manto De novo O mapa Da música É bem simples A cifra Tá aí Na descrição Ok? Junto com meus Outros links Tá? E aí A gente vai fazer A parte Do pra tocar No manto De novo Depois que repetir Tá? Segunda sequência Da música E vai entrar O solo Da música De guitarra A base Do solo É isso aqui Ó É a mesma coisa Do pra tocar No manto Ó Duas vezes Isso, tá? Então é Fá Sol Lá menor Lá menor Sol com Si Dó Ré menor Lá menor Fá Mi menor Ré menor Mi menor É isso aqui O solo Duas vezes Tá? Volta Pra tocar No manto De novo Ok? Repete Tudo de novo Rola uma ministração A base É sempre a mesma A mesma base Do solo É a base Da ministração Tá bom? É bem tranquilo De tocar Ok? Se você quiser Se tornar meu aluno O link Está aí na descrição Pra você ter O seu suporte Comigo E continuando E finalizando Tem uma frasezinha No final da música Tá? Depois que Termina Toda a ministração Tudo mais Tem uma frase Que é tipo Um estacato Como é que faz É Tentei fazer Bem simples Tá? Como que é Isso aqui É Lá Mi Fá Dó Ré Sol Lá Mi E cai no acorde Fá Ok? E aí você pode fazer oitavado Pode fazer do jeito que você quiser Né? É exatamente isso aqui A frase Tá? É uma música Um pouco difícil de tocar Mas ela não é difícil de Pegar as sequências Tá? Porque ela repete bastante Então isso acaba ficando Mais fácil Tá bom? Treina com calma Ok? Essa música é muito boa Pra treinar a troca de acordes Tá? E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço pessoal